Esse aqui é o novo Volkswagen Polo GTS, a versão esportiva do Volkswagen Polo que conta com motorização 1.4 turbo e nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes do modelo logo após a vinheta. Bom pessoal, e como vocês podem observar nesse facelift do Polo GTS, ele ganha aqui nova frente muito bonita, inclusive com os moderníssimos faróis IQ Light Matrix, os faróis mais modernos da marca oferecidos aqui no Brasil até o momento. Inclusive ele tem aqui a escrita IQ Light. E legal de se dizer, nesse momento aqui a gente está com a luz de condução diurna em LED acesa, o farol aqui é todo em LED, tanto pisca como farol alto, farol baixo, ele tem aqui o sistema IQ Light Matrix, que é um sistema muito bacana também, que esse veículo aqui, ele por meio de uma câmera lá no para-brisa, ele fica monitorando a frente do veículo quando você está com o farol alto ativo. E aí, caso tenha um veículo à frente, ele vai ofuscar o veículo, ele vai cortando o facho somente onde vai ofuscar. Isso aqui é muito legal também, então ele sempre permanece com o farol alto ligado, digamos assim, não é aquele sistema que desliga o farol alto total, ele só vai cortando os LEDs onde vai ofuscar. Eu estou ansioso para trazer um vídeo de iluminação noturna desse carro aqui, mostrando isso em funcionamento também. Vai ficar muito legal. Bom, continuando aqui, outra mudança que a gente tem também na linha 2023, é que temos as novas grafias GTS aqui também, como vocês podem observar. E nessa região, além da faixa vermelha que temos também na parte interna do farol, ele tem também essa barra de iluminação, que ela acende, como vocês viram aí no início do vídeo. Depois eu vou mostrar o sistema inteirinho aceso e fica muito, muito legal. Aqui a gente tem o símbolo novo da marca também e uma das mancadas do modelo na linha 2023, na minha opinião. Diferentemente do Volkswagen Virtus, por exemplo, esse veículo aqui não ganhou piloto automático adaptativo. Se ele tivesse ganhado, estaria aqui atrás do símbolo sensor, mas infelizmente não ganhou e é uma das mancadas, na minha opinião. Aqui na parte inferior ele recebe também um novo para-choque, que inclusive também é bem bonito, com as grades em colmeia, tanto aqui como ali na grade superior. Sensores de estacionamento, tanto aqui na dianteira como na traseira. E aqui, nessa região, ele tem essa iluminação, que muita gente acha que é um farol de neblina, mas não é um farol de neblina. Quando a gente liga o veículo e aciona o farol, ele liga junto ali também. A hora que eu for mostrar para vocês a iluminação, vocês vão conseguir notar isso também. E olha como que ficou bonito esse carro, hein? Uma frente bem chamativa, principalmente quando a gente acende o farol. Bom, vamos continuar a avaliação aqui, depois a gente volta para o farol. Nas rodas, ele continua com as mesmas rodas aro 18, com pneus 205-45. Freia disco nas quatro rodas também. Contamos aqui com ABS-EBD, controle de tração, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e bloqueio eletrônico do diferencial. E acho que merecia aqui umas pinças pintadas em vermelhas, assim como no Volkswagen Jetta GLI, para trazer um pouco mais de esportividade, né? Ele tem aqui também essa escrita GTS, aqui na lateral, com essa nova grafia. Retrovisores aqui em preto ninja. E aqui a gente também tem a seta integrada e o rebatimento do retrovisor, bem legal. Tem aqui na parte inferior, esse spoilerzinho também, lateral, que percorre o veículo todo. Aqui na frente a gente também tem esse spoiler. E lá na traseira também, vamos ter. As maçanetas são na cor do veículo e contam aqui com aquele sistema de abertura convencional que a gente já tinha em todas as linhas, né? Agora está tirando de toda a linha Volkswagen, onde você coloca a mão aqui na maçaneta e ele destrava a porta, né? A chave do tipo Keyless, você colocou a mão, ele destrava, apertou o sensorzinho aqui, ele trava. Agora, os veículos mais novos, né? Pelo menos Volkswagen Taos, Volkswagen Jetta GLI, e até o News agora na linha 2024, tem um botão aqui, onde para travar e destravar o veículo, você vai ter que apertar o botãozinho. Esse aqui é o sistema mais caro, na minha opinião, mais moderno também. Ele tem a coluna central dele aqui fosca, com a escrita Volkswagen aqui nessa região, e aqui a antena de teto também, nessa coloração preto brilhante também. Além desse belíssimo aerofólio aqui também, com o brake light nessa região. Bom, aqui na parte traseira, a gente tem uma traseira muito parecida com o da geração passada, pré-facelift. Todavia, a gente tem aqui uma nova grafia na traseira, com a escrita GTS, que agora fica centralizada também, símbolo novo da marca aqui nessa região. As lanternas, elas são lanternas em LED, com pisca incandescente também, e são lanternas muito parecidas com a do GTS anterior, né? Muita gente achou que ele viria com a traseira do Polo GTI europeu, né? Que tem aquela lanterna maior zona, mas infelizmente não veio. A do GTI europeu ia ficar sensacional também. Aqui, nessa parte inferior, temos sensores de estacionamento na traseira, câmera de ré aqui também, saída dupla de escape nessa região, com esse novo para-choque, com esse detalhezinho no spoiler aqui na parte inferior também, e olha que legal que fica, né? Ficou muito bonita a traseira desse carro, mas, sem dúvidas, o que chama mais atenção é a parte frontal. E aqui, a gente também conta com o limpadorzinho dele, o brake light ali em cima que eu já falei para vocês. Tendo mostrado aqui a parte externa, vou deixar para vocês as informações técnicas do modelo, com altura, largura, comprimento e tudo o que vocês precisam saber, e vamos lá mostrar o sistema de iluminação. Bora lá! Bom, a primeira iluminação que eu quero mostrar para vocês aqui é a luz de condução de urne em LED, que fica dessa maneira aqui, e aqui, desse outro lado, quando a gente aciona o pisco, ele corta a luz de condução de urna. Eu até achei legal mostrar para vocês aqui, quando a gente aciona o pisco, quando volta, ele volta no esmaecimento, fica muito legal também. Aqui a gente tem o farol aceso, eu vou mostrar lá de frente também, é só para vocês verem aqui. Então, quando a gente aciona o farol, ele liga a grade aqui em conjunto, a grade só fica aceso quando o farol também está aceso, né? O farol em LED muito bonito, e ele aciona aqui a iluminação na parte inferior também, e fica aqui com uma frente muito chamativa e também muito bonita. Vamos acionar o farol alto para vocês verem também a questão do Matrix. Bom, aqui a gente tem ele com o farol alto ligado, e aqui dá para ver um pouco do sistema Matrix, ó. Dá para vocês verem que aqui ele tem uma iluminação, que é o farol convencional, né? O farol baixo dele, e aqui o farol alto, ó. Olha que legal, ele fica piscando, tem vários LEDs atuando aqui ao mesmo tempo, e de acordo com a captação da imagem da câmera ali em cima, ele vai alterando o farol alto aqui, cortando faixa. É muito legal isso também, né? Pena eu não conseguir ainda mostrar para vocês, mas quem sabe se a Vox do Brasil ceder uma unidade, com certeza eu vou trazer vídeo para vocês aqui também. Ou se algum inscrito comprar, né? Mas olha que legal. É muito legal esse sistema. Dá até para ver que é bem diferente o globo, né? Porque tem um globo aqui, e aqui já é pouco aberto. Sistema de pisca lateral. Olha, e aqui a gente tem o sistema de iluminação traseiro, com a assinatura em LED, pisca incandescente, e a iluminação de ré, que é halógena. Na parte inferior a gente tem a iluminação da placa também, que é halógena. Essa aqui é a chave do Polo GTS, uma chave do tipo presencial. Temos o símbolo da Vox aqui, lâmina canivete, para caso acabe a bateria da chave, você arrancar a tampinha aqui também. Temos travamento e destravamento do veículo, destravamento do porta-malas. E como a chave aqui é presencial, se você quiser trancar o veículo, você encosta o dedo aqui, estando com a chave por perto, ele já recolhe o retrovisor também. E se você quiser fazer a abertura, ele mantém aquele sistema mais completo da Volkswagen, onde você só insere a mão e ele já faz o destravamento ali do veículo. Muito legal, inclusive. E esse aqui é o interior do GTS 2023, onde contamos aqui com esses bancos esportivos interiços. É um dos bancos mais bonitos da Volkswagen, na minha opinião. Tem a escrita GTS aqui nessa região. Ele é parcial em couro, então a gente tem couro aqui nessa região. Nas laterais aqui a gente tem tecido também. E fica muito bonito esse tipo de banco, né? E os airbags aqui são quatro airbags no total, sendo dois frontais e dois laterais. Eu acho que ele também poderia ter recebido aqui os airbags de cortina, assim como no Volkswagen Virtu GTS, para ficar mais completo ainda ficaria ainda mais legal. Regulagem milimétrica de altura aqui também. E excelentes abas, viu? Prende muito bem esse banco aqui. Eu acho que os bancos aqui até são melhores que o do Jetta G ali, na minha opinião. Vindo aqui para essa região, a gente também tem a soleirinha. Com a escrita GTS, os bancos aqui, como vocês podem observar, os trilhos ficam aparentes. Regulagens todas manuais. Os dois pedais, visto que se trata de um veículo automático. E aqui a gente tem a abertura do capô também. Vindo aqui para a porta, a gente tem uma diferença de acabamento comparado ao GTS 2022. O acabamento aqui, ele é todo em plástico. Temos destravamento e travamento da porta. Maçaneta aqui prata. Tem um couro nessa região. E a diferença de acabamento está aqui. Ele ganha esse tecido nessa região. Coisa que não tinha no GTS 2022. Vidros elétricos com função untouch nos quatro vidros e iluminados. Travamento dos vidros traseiros. Comandos elétricos do retrovisor com rebatimento do retrovisor aqui também de maneira manual. E função tilt-down. Quando você engata a ré, ele tomba o retrovisor ali, o espelho retrovisor do lado do passageiro, para ajudar na manobra. Aqui ele tem também esse porta-objetos barra porta-garrafas e a saída de som. Bom pessoal, já aqui na parte interna do GTS, eu queria primeiro mostrar para vocês aqui o que acontece quando a gente dá partida aqui. Então, vamos dar partida para vocês verem a questão da iluminação. Olha lá. Ele tem o nivelamento automático do farol, então ele baixa ali e sobe automaticamente. Isso aqui também é muito legal e, na minha opinião, é o farol mais moderno da Volkswagen atualmente. Bom, e continuando aqui a nossa avaliação. Nessa região a gente tem a chave de iluminação dele com farol automático. Não tem o ajuste de altura aqui do farol, visto que ele tem o nivelamento automático. Nessa região ele tem o acabamento em preto brilhante aqui. Esses detalhes em vermelho na saída de ar também são bem bacanas. E, importante dizer, que na linha 2023 ele ganha aqui esse acabamento premium, como a Volkswagen denomina. É uma espécie de um vinil nessa região. Antigamente aqui a gente tinha um plástico puro. Agora ele tem essa espécie de vinil com costuras aqui também. Porém, ainda continua sendo um acabamento duro. É um pouquinho mais macio que o plástico, mas ainda é duro. E aqui, nessa região, o acabamento é todo em plástico. Não tivemos nenhuma alteração. O porta-luvas aqui também conta com iluminação e tem um espaço mediano com porta-moedas e também porta-cartões. Aí, aqui na parte central, central multimídia Volksplay. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Aqui a gente tem o botão do pisca-alerta. Informativo do airbag do passageiro se está ativo ou não. Saída de ar central aqui também. O ar-condicionado automático e digital Climatronic Touch. Um ar touchscreen, que também é muito bonito, né? Todavia ele não é tão funcional assim, ó. Vocês podem ver que ele tem aqui a questão de você poder arrastar, né? Todavia, para você mexer, é meio complicado se você não estiver olhando para ele. Aqui, nessa região, a gente tem duas tomadas de recarga e também dados USB tipo C iluminadas. Carregador por indução ali naquela região também. Botão Start Engine Stop para dar partida no motor. porta-cartões ali também, detalhes em vermelho aqui, costuras em vermelho assim como ali nos bancos. E o câmbio dele aqui, ele ganha também essa manopla iluminada. Também ficou bem legal, né? Tanto a manopla como o ar são novidades aí na linha 2023 do GTS. E aqui o câmbio, ele é um câmbio automático Tiptronic de seis velocidades com modo Sport. Também temos modo sequencial para troca de marcha, você jogando o câmbio aqui para o lado. E pedal shifts para troca de marcha também, isso é bem legal. Nessa região, a gente tem 12 volts, dois porta-copos, freio de estacionamento aqui convencional, um outro porta-objetos ali. E nessa região, a gente tem esse porta-objetos em conjunto com esse descansa-braço em couro e as costuras em vermelho. Ele vem para frente e também para trás. No volante, o GTS também ganha o novo volante da marca, que inclusive é bem bonito, né? Com a escrita GTS aqui na parte inferior, detalhes em vermelho. Aqui a gente tem os comandos do piloto automático, que infelizmente não é adaptativa, porque eu posso diminuir e aumentar volume. Comandos aqui do Active Info Display, painel digital da marca. Aqui também passagem de faixas e nessa região, símbolo da Volkswagen. Outra coisa que a gente tem aqui também é o comando de voz. O volante aqui, ele é em couro também com as costuras em vermelho, né? Fica bem legal esse volante, tem uma boa pegada. E aqui a gente também tem ajustes tanto de altura como de profundidade. E a posição de dirigir do GTS é uma das melhores, na minha opinião, também. E do outro lado aqui, contamos também com sensor de chuva. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o painel do GTS. Aqui no painel, vocês podem observar que a gente tem um painel com essa grafia mais esportiva, diferente da maioria dos veículos da marca também. Aqui a gente tem o contagiros desse lado com a posição do câmbio ali dentro. Desse outro lado temos o velocímetro com velocidade em digital. É o horário aqui em cima, temperatura, modo de condução nessa região. Informativo aqui, que a gente pode configurar inclusive. Aviso de afivelamento de cinto dos passageiros do banco traseiro. Então, se alguém solta o cinto lá atrás, ele informa aqui. Aviso de afivelamento de cinto dos passageiros do banco dianteiro. E aqui também o piloto automático dele. Bom, para fazer aqui o comando, a gente usa esses botões, como vocês estão vendo aqui. Então, vamos mostrar aqui o que ele tem nesse painel. Apertando aqui o botão View do volante, ele abre essa opção. A gente tem mais essa outra opção de visualização. E apertando mais uma vez, ele volta aqui para a opção convencional, que na minha opinião é a mais legal. Apertando aqui para o lado, ele tem o Lap Timer. Tem também o dados de condução com autonomia, velocidade, temperatura do óleo, trip, consumo, vista geral e autonomia novamente. No vista geral aqui, ele tem informações desde a partida, a longo prazo e também desde o abastecimento. Com percurso, tempo de percurso, média de quilômetros por hora e também média de quilômetros por litro. Vindo aqui para o lado, informações de áudio, telefone, status do veículo. Informativos que você precise saber também. Outra coisa legal de se dizer, vamos dar partida aqui no GTS para mostrar para vocês, é que a gente tem a questão aqui dos modos de condução. Então, vou aproveitar que não tem ninguém aqui no showroom. Se eu vir aqui na central Volksplay, eu posso alterar o modo de condução aqui. Então, eu tenho o Eco, Normal, Sport e também o Individual. No Individual, eu posso personalizar diversos parâmetros aqui. Com transmissão, eu posso selecionar se eu quero ela em Eco, Sport, por exemplo. Som do motor, direção e ar-condicionado. Vamos mostrar aqui para vocês, vocês vão ver que quando eu mudo o modo de condução, aqui em cima ele muda o informativo. Então, eu coloquei Sport, ele mostra ali outro desenho. Agora, eu vou mostrar para vocês o ronco desse carro. Vou aproveitar que a gente está falando de modo Sport. Ronco em Eco e agora em Sport. Vocês podem perceber que o ronco do veículo, ele muda quando a gente altera aqui o modo de condução, tá? Então, em Sport, ele liga aqui o simulador de ronco esportivo, que em Eco ele já não tem, tá? Então, o ronco desse carro aqui é de mentira, é um ronco simulado, ele vibra aqui o para-brisa para fazer aqui um ronco fake, né? Se chama Som Doctor, esse sistema. Então, isso aqui fica nítido quando eu venho aqui no individual, piso no acelerador e coloco em som do motorinho Sport. Quer ver? Vou deixar em Eco aqui. Olha lá. Então, dá para vocês terem aí uma noção da diferença. Beleza, pessoal? Bom, tendo falado aqui do painel, a gente também tem temperatura do líquido de arrefecimento ali e do outro lado indicador de combustível. Agora, vamos vir aqui para a central. Bom, aqui na central, o central Volksplay com 10,1 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rádio AM, FM, Bluetooth, entradas USB, reprodução de vídeo com o veículo parado também por meio do pendrive, que você pode inserir ali embaixo. Se você quiser reproduzir vídeo em movimento, também é possível. Todavia, você tem que desbloquear, fazer codificação no veículo, né? Coding barra VCDS. Para quem não sabe, tem um card ao final onde eu mostro tudo o que eu fiz no meu Polo GTS. E se você se interessar por esse serviço, tem o contato da empresa que faz esse serviço aí na descrição. Bom, vamos começar falando aqui. A gente tem a abertura do porta-malas, botão de acionamento dos sensores dianteiro e traseiro, botão para desligar o controle de tração e estabilidade, né? Nessa região aqui. Botão para desligar o sistema Start-Stop, quando o veículo faz paradas, ele desliga o motor para economizar combustível e reduzir a emissão de poluentes. Apertando ali, ele não vai desligar mais. Aqui a gente tem também guias de telefone, né? Para conectar um aparelho. Tem o Wi-Fi da central, áudio aqui, o que está sendo reproduzido para você selecionar o que você quer. Aqui eu posso apertar e desligar o áudio da central. Aqui eu tenho o Volksplay Apps, onde eu tenho os aplicativos da Volkswagen. E o controle de volume, que eu posso colocar aqui em zero. É tudo feito de maneira digital, controle de volume, né? Até acho que poderia ter um botão que ficaria mais legal. Aqui é uma guia de acesso rápido, onde você tem acesso a todos esses menus que eu mostrei para vocês. Arrastando para o lado dados de viagem, com informações aqui de um computador de bordo, desde a partida, abastecimento e longo prazo. Aqui a gente tem a autonomia do veículo aqui embaixo também. O estado do veículo, onde ele informa possíveis falhas do veículo, qualquer informação pertinente. E aqui eu posso configurar os pneus também. Daqui a pouco a gente fala sobre a questão de pneus. Modos de condução, que eu já mostrei para vocês. Active Info Display, onde eu posso alterar os reloginhos que estão ali no centro, tá? Então eu posso vir aqui, ó. Vamos colocar aqui em perfil 1. Ele alterou, viu que desceu o câmbio ali, né? A posição do câmbio. A quilometragem por hora também desceu ali. E ele está com esses informativos, onde eu posso alterar eles de maneira individual. Posso colocar essas informações aqui. Então vamos colocar ali distância, ó. Ele altera a distância, tempo de viagem. E posso alterar o relógio aqui do outro lado também, ó. Tem essa opção, tá? Posso colocar qualquer informação que está aqui. E se eu quiser voltar, colocando em padrão, ele volta aqui para o modo normal do veículo. Aqui a gente também tem o Sports Mode, com indicador de pressão do turbo, RPM e velocidade. TPS é a carga do pedal, indicador de combustível e temperatura do líquido de arrefecimento. Só para mostrar para vocês. Vamos dar partida aqui, ó. Carga do pedal ali, ó. Dando... Tentar colocar uns 10%, ó lá. Então, de acordo com a pisada que eu dou, ele enche mais. E aqui, a pressão do turbo em bar também e o RPM. Apertou aqui na engrenagem, ele abre essa opção, com possibilidade de desligar a tela. Configurações de áudio, com graves, médios e agudo. Balanço aqui também em fader. Equalizações pré-programadas. Conexão de aparelho. Perfil de condutor, para você criar um. Configurações de luzes, com opções de luzes interiores. Comming e living room, para quando você travar e destravar o veículo, acionar as luzes. Indicação conveniência, é um toque 3 setas, né. Assistência dinâmica de luz, que é o IQ. Light Matrix. E o sensor de chuva, para deixar ativo. Modo manobrista aqui também, onde você pode travar a central. E toda a porta que for aberta, velocidade atingida, vai informar tudo. Aqui na central também é muito útil. E o brilho, aqui nessa região. Sistema. Temos configurações de Bluetooth, telefone, áudio, tela. Wi-Fi, unidades. Tem essas informações aqui, que não são tão pertinentes. Então, vou acabar pulando ela aqui para vocês. Para ficar um pouco menos cumprido esse vídeo. Controle de estabilidade. Configurações de luzes, que eu já mostrei. Data e hora. Espelhos e limpadores. Para você configurar aqui os limpadores e espelhos. Painel de instrumentos. O que você quer que apareça ali no Active Info Display. Em configurações de serviço, ele mostra a revisão em dias e quilômetros. E também o número do chassi do veículo. Por isso que eu não vou abrir. Em pneus, eu posso fazer a configuração da pressão dos pneus. Sistemas de assistência. Detector de fadiga, né? Ele vai te informar quando você está cansado. Abrindo e fechando. Opção de travamento e destravamento das portas aqui. Unidades. Estacionamento e manobras, né? Sensores de estacionamento. Frenagem de manobra. Quando isso aqui está ativo, durante as manobras, ele pode frear o veículo automaticamente para você. Caso ele identifique que você vai bater em uma pilastra ou no carro. Então, tanto atrás como na frente, isso também é bem legal e te ajuda a salvar aí um pouquinho do seu dinheiro do bolso em algumas situações, né? Valet status do veículo e configurações de fábrica. Mídias, apps e também notificações. Vamos dar partida aqui para mostrar para vocês a câmera de ré. Que, na minha opinião, é uma câmera convencional aqui. Tem uma nitidez mediana, digamos assim. E as guias, elas são convencionais, tá? Elas não se mexem. Aí, aqui na parte superior, o acabamento é escurecido, porém, não temos alças de teto para nenhum ocupante, né? Infelizmente. Para sol com iluminação halógena e espelho para o passageiro. Para o motorista também a mesma coisa. Porta documentos aqui. Nessa região, a gente também tem a iluminação halógena aqui da parte da frente. E também porta óculos nessa região. E o retrovisor também conta com função eletrocrômica. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui a parte interna traseira do GTS. Onde contamos aqui com apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. Isofix e top tether também. E aqui na traseira, a gente também tem aqui uma grafia bem bonita nos bancos. Vindo aqui para as portas, o acabamento é todo em plástico. Não tem nenhum acabamento macio nem aqui nessa região, que eu acho que merecia couro pelo preço do veículo também. Temos vidros elétricos com função anti-tetina traseira e iluminados. Porta objetos aqui, saída de som e a maçaneta prata. E aqui, regulado para mim, que possuo 1,72, esse aqui é o resultado. Então, sobra aqui mais ou menos uns três dedos, três, quatro dedos para movimentar as pernas. Não dá para dizer que eu estou com extremo conforto, mas também não posso dizer que eu estou extremamente apertado. Se você busca um espaço maior, se você tem aí filhos, minha recomendação seria o Virtus Exclusive. Que apesar de ter perdido um pouco da alma esportiva dele, ele ainda continua contando com motorização 1.4 turbo. Aqui a gente também tem esse porta-celulares, não é mais um porta-revistas. Antigamente a gente tinha um porta-revistas ali e é só do lado do passageiro. Aqui a gente tem saída de ar para os passageiros do banco traseiro. Duas tomadas de recarga USB tipo C iluminadas também, então não vai ter briga aqui com ninguém. E o túnel central dele aqui é um pouco elevado também. E aqui na parte superior traseira temos esses dois ganchinhos, um de cada lado para você de pendurar as suas coisas. E iluminação aqui, halógena também nessa região. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. Para fazer a abertura do porta-malas do GTS, a gente tem duas opções. Uma é por meio da chave aqui e também outra por meio da central lá na parte interna. Ele não tem um botãozinho aqui. Então vamos fazer a abertura. Segurou aqui, ele destrava o porta-malas. E o porta-malas aqui do GTS conta com 300 litros de capacidade, tem iluminação halógena, ganchinho para você de pendurar as suas compras também, para não ficar para lá e para cá. E aqui esse porta-objetos para você guardar alguma coisa também. Os tapetes são em carpete com as costuras em vermelho, são tapetes bem bonitos também. Contamos com bancos bipartidos, já vou tombar para vocês verem. E o estepe aqui é um estepe do tipo temporário limitado a 80 km por hora. Vindo aqui para a parte superior, a gente tem o tampão dele e o triângulo nessa região também. Aí para tombar os bancos aqui é bem simples, basta puxar essa trava, eu já tombei o do outro lado. Esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados e o espaço do porta-malas com os bancos tombados. Bom, aqui no motor, o GTS tem o já conhecido motor 1.4 turbo de 4 cilindros flex com injeção direta de combustível, que rende 150 cavalos de potência no etanol e também na gasolina. E o torque é de 25,5 kgfm também em ambos os combustíveis disponíveis a partir de 1.500 rpm. O 0 a 100 aqui é feito em 8,4 segundos na gasolina e 8,3 no etanol. E a velocidade máxima é de 206 km por hora no etanol e 204 na gasolina. Então é um carro bem divertido também de se guiar, visto que o torque já está disponível em baixíssimas rotações. E aqui como vocês podem observar, ele não conta com manta acústica e a alça dele aqui é convencional. E aqui a gente tem as informações de consumo de acordo com o Inmetro, onde ele faz 11,6 km por litro na gasolina na cidade e 14,2 km na estrada. Mesmo sendo um veículo com essa alma esportiva, ele tem aqui um consumo muito bom, como vocês podem observar. Bom, para quem não sabe, eu sou meio suspeito para falar do Polo GTS, pois eu fui proprietário de um GTS 2022 e gostei demais do veículo. Uma das coisas que eu mais gosto no GTS são esses bancos que inclusive abraçam muito bem, né? Para fazer curva é bem bacana. Ele te incomoda um pouco para você descer e entrar no veículo, pois às vezes acaba pegando na aba, né? E eu sou gordinho e o gordinho aqui fica bem nas abas, então creio que se você tem mais ou menos aí o meu peso, que dá acho que uns 100 kg, não vai ter problema com esses bancos aqui que são muito bacanas, beleza? Bom, eu acho que o GTS ele evoluiu em alguns sentidos, como por exemplo os faróis IQ Light Matrix, que são incríveis também. Pena que eu não consegui ainda testar esse carro para a gente ver ele funcionando, mas já consegui ver alguns vídeos de como que funciona esse sistema. E eu testei um sistema muito parecido no Volkswagen Tiguan R-Line. O Tiguan R-Line tem essa questão também de ficar cortando ali onde vai ofuscar o motorista, é muito legal. Deem uma olhada, eu vou deixar o vídeo no card ao final para vocês, né? Um vídeo que eu fiz há bastante tempo também, então perdoem aí um pouquinho do amadorismo. A gente ainda continua amador, mas estava um pouquinho pior. Beleza, pessoal? Mas, mesmo assim, eu acho que o GTS ele poderia ter evoluído em algumas outras coisas também. A gente achou que viria aquele design europeu do Polo GTI, que tem a lanterna maior também lá na traseira, que tem um desenho mais bonito que o desse carro aqui. Esse carro ele evoluiu na parte frontal, todavia na parte traseira a gente tem um carro muito parecido com uma alteração ali no para-choque e uma leve alteração na lanterna também, como vocês puderam observar aí na logotipia do modelo. E outra coisa que eu acho que esse carro poderia ter recebido, um sistema de escapamento, né? Um escapamento de verdade, não um escapamento de mentira. Não é um escapamento de mentira, não, né? Um ronco de mentira do simulador de ronco esportivo, o Sondactor. Que é legal para quem está aqui dentro, mas lá fora não tem barulho nenhum e eu acho que merecia um barulho, né? Afinal, esse veículo, por mais que ele seja de categoria diferente do Pulse Abarth, por exemplo, no Pulse Abarth a gente tem o ronco, né? O que torna uma condução um pouquinho mais legal para quem gosta de barulho. Todavia, para quem não gosta, no Abarth vai incomodar e aqui você tem a opção de desligar o simulador de ronco esportivo, beleza? Outra coisa é que esse carro é superior ao Abarth, né? Comparando ali, apesar de serem de categorias diferentes, é na dirigibilidade. Esse carro aqui é muito mais sentado no chão, os bancos abraçam muito mais, né? Então você tem uma dirigibilidade um pouco melhor e eu acho bem bacana a posição de dirigir dos carros da Volkswagen. Esse carro anda bem e bebe pouco também e isso também é bem divertido. Outra coisa que ele poderia ter recebido na linha 2023, assim como o Volkswagen Virtus recebeu, seria os dois airbags a mais e também o piloto automático adaptativo com o seat emergency brake, né? Aquele freio de emergência na cidade também, eu acho que seria muito bem-vindo. Bom, esse veículo aqui ele é oferecido a partir de R$ 146.790,00, podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe. Esse veículo ele também não conta com nenhum tipo de opcional. E assim que estiver disponível o test drive ou algum inscrito comprar a Volkswagen do Brasil e emprestar uma unidade pra gente, eu vou trazer pra vocês o test drive completo, inclusive com o sistema IQ Light Matrix em funcionamento. Então deixem nos comentários se vocês gostariam de ver esse teste também e marquem aí a Volkswagen do Brasil. O meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, você que deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer e quanto mais o canal crescer, mais carros eu consigo trazer aqui pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.